Hoje, sexta-feira, 24 de maio, nós vamos conversar sobre o ciclo Júpiter-Netuno, que aconteceu no grau exato, no dia 23 de maio, mas na realidade está em vigor, acontecendo desde abril, abril, maio, e se estende até final de junho. Esse ciclo faz parte daquela concentração de ligações, combinações planetárias auspiciosas, de ciclos virtuosos envolvendo vários planetas encabeçados por Júpiter, e que se concentram justamente nesse segundo trimestre do ano, principalmente no mês de maio. Vale conferir, entender, decodificar e mergulhar na onda desses ciclos para poder aproveitá-los. Eu recomendo vocês assistirem a palestra Previsões 2024, para vocês justamente, de novo repetindo, poderem mergulhar e aproveitar essa onda, que é muito bacana, muito especial. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa o conteúdo dessa palestra. Não dá para não entender o que está acontecendo para aproveitar esses últimos raios de benefícios que o ano oferecem. Então, Júpiter e Netuno, Júpiter nos últimos graus de touro, antes de ingressar no cinto de gêmeos, se encontra com Netuno, igualmente nos últimos graus de peixe. Esse é talvez o mais gracioso, o mais auspicioso, o mais abençoado dentre todos esses ciclos virtuosos que eu já falei que estão acontecendo agora, principalmente concentrados nesse mês de maio. Júpiter e Netuno se encontram num padrador irretocável, irrepreensível, resultando na mais harmoniosa parceria do mês. Antes de mais nada, esse ciclo é portador de graças, bênçãos, milagres. É uma daquelas temporadas em que nossas preces são ouvidas. E por que isso acontece? E como isso acontece? Essa é uma energia muito refinada e que funciona numa frequência muito elevada, justamente essa frequência com a qual nos comunicamos com os deuses. De acordo? Mas para isso temos que estar igualmente transportados, elevados para essa frequência. É um ciclo que promove, inspira, instila o sentimento de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos dizer que seria o mote desse ciclo. Busque esse lugar no seu coração, esse lugar de paz na terra aos homens de boa vontade. E busque esse lugar no coração dos outros. Vai encontrá-los porque esse lugar existe. Fora isso, no sentido mundano, mais concreto, funciona como um efeito de crescimento alargado, ampliado, estendido, de modo que possa atingir, incluir muitos e chegue bem longe. Porque Netuno dissolve os limites para que os grandes avanços promovidos por Júpiter, do qual Júpiter é significador, se espalhe. E, de novo, atinja, abrace muitos. Ainda no sentido mundano, bem concreto, essa dupla favorece mercado financeiro, indústria farmacêutica e o setor de óleo e gás. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto